Ok, Hugo de São Vítor começa seu discurso com os ensinamentos do local e do ofício em que esteve inserido. Uma citação, sem dúvida é míster no estudo que você aprenda, antes de tudo, a história e a verdade dos fatos, retornando do começo ao fim. Primeiro, o que foi feito? Segundo, quando foi feito? Terceiro, onde foi feito? Quarto, por quais pessoas foi feito? Assim entendida, a história é, ao mesmo tempo, o fundamento e o princípio para que os estudantes solidifiquem esses estudos. Observamos, então, que a ciência sagrada e, por conseguinte, as sagradas escrituras entrelaçam a educação da Vitorina. Esta conferiria a unidade porque ela considera o processo histórico como base da ciência sagrada. Bom, como dito tantas vezes, falar sobre a história, as origens, isso está no método que ele aplicou. Como diz você, o que foi feito, quando foi feito, onde foi feito, por quem foi feito. Não basta ensinar, sei lá, sobre a descoberta da energia elétrica. Tem nomes, tem pessoas que passaram por isso. Isso é importante porque isso é sobre ser inteligente. Até comentei com você que eu estou lendo o livro, A Inteligência e a Verdade. Perceba o que o Hugo de São Vitor vai falar aqui. Antes de tudo, sem dúvida, é necessário que no estudo você aprenda a história e a verdade dos fatos. Quando a gente fala de inteligência, não tem como você separar a verdade da equação. Porque a inteligência, pegando até no sentido etimológico da palavra, vai chegar na conclusão de que inteligência é a capacidade de aprender a verdade. Você consegue ver uns caras... Porque não, 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 inteligência é a teoria das inteligências múltiplas. Que se dissolve o conceito de inteligência em uma série de habilidades ali que o sujeito pratica, enfim, se desenvolve melhor um que o outro. Não, não, inteligência é o saber tocar bem instrumento musical. Isso não é inteligência. E deixando claro, isso é necessário, tá? É necessário que você saiba essas habilidades. Mas a inteligência, ela só é vista como inteligência quando você tem ali a potência. A inteligência é a potência de se obter a verdade, né? Se você tem a inteligência, que é esse órgão, voltada apenas para aprender a verdade. Se você está ali, trabalhando, estudando, como disse o Renan, aprendendo o que é energia eólica. Mas você está com a verdade no que você está aprendendo, você sabe a história, a origem. Não, 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 eu só sei o que é energia eólica. Você está lá, macaqueando, repetindo o negócio ali. E é o que a gente vê, cai novamente nas universidades modernas, hoje em dia. Fulano vai e vem com aquele discursinho, até fazendo uma ponte, quem ainda nasceu no episódio do medalhão, né? Que é parecer inteligente e não ser inteligente. O cara vem com aquele discurso batido. Mas e a verdade dos fatos? Qual é a história? Você sabe por que você está falando? Cara, às vezes eu vejo, por exemplo, alguém vai lá, até comentei com vocês, conheci uma pessoa, enfim, estava num local treinando esgrima. A pessoa falou, mas você vai na missa? Sim, eu vou na missa. Nossa, mas hoje em dia alguém vai na missa? Sim, sim, está em um evento medieval. A pessoa falou, pô, mas você vem com um crucifixo em um evento medieval? Exatamente. É o melhor lugar, pô. E o camarada estava todo vestido de viking, né? Então na cabeça dele, e ele começou a falar das sagas vikings, eu falei, você sabe quem escreveu as sagas vikings, né? Não sei se você contaram essa parte pra você da história, né? Esse pedaço da equação, você não sabe. Os nórdicos eram grandes escritórios. Vamos deixar pros nórdicos escreverem, os nórdicos. Sangue, escreveu. Então o sujeito, ele sabia me contar de cabo a rabo quem foi Ragnar, quem foi não sei o que, mas o cara não fazia ideia. Então, não dá pra falar que o sujeito é inteligente? Não. Infelizmente, esse cara é um burro, sabe? E o pior é que esses burros, eles ficam famosos na internet e ensinam um monte de burro. Então é como se fosse, imagina assim, olha que maravilha isso. Esse cara vai porque ele me falou que era professor de história. Duvido, mas enfim, tudo bem. Deve ser, quando o cara fala professor de história, sei lá. Mas o que eu imagino? Imagina esse cara dando uma aula sobre viking, tirando a igreja católica de equação ou fazendo aquele comentário. Ah, mas a igreja católica, a própria tortura viking da ave, a águia de sangue, isso é interpretação totalmente católica, entendeu? Isso não existe registro disso aí. Não é comprovado. Não existe comprovação, enfim. Imagina esse cara dando uma aula de história sobre as sagas vikings, com esse nível de burrice, com as pessoas acreditando. Quer dizer, é como se fosse assim, você pega o burro que está guiando a carroça, tira, põe ele para guiar e você morde o negócio e leva a carruagem ali, entendeu? É um burro sendo guiado por outro. É uma maluquice sem tamanho, cara. Enfim, desculpa aí o desabafo aqui. Mas é isso daí, essa coisa que você explicou, na minha concepção, pelo que eu entendi, vai muito contra aquilo que o Guto São Vitor acreditava. Você olhando para o Guto São Vitor, ele está muito preocupado com a qualidade que ele ensina, como ele ensina, para quem ele ensina e detalhes pormenorizados embasados na verdade. Embasados também na realidade prática das coisas. Porque se você ler aqui o Guto São Vitor, se você é um, como eu posso dizer, se você é um empresário, se você é um empresário ferrado aí, com um monte de negócios, você tira coisas práticas aqui para o seu dia, certo? Para a sua vida. Independente da sua profissão, você consegue tirar coisas práticas? Por quê? Porque é verdade. Agora, você consegue, desse professor maluco aí, tirar coisas práticas? Não, porque veja bem, se você é um arqueólogo, um cara que está estudando arqueologia e quer aprender com esse cara, esse cara já não vai te dizer quais são as fontes, já vai ficar perdido, como é que eu vou achar? Entendeu? Os originais, isso daí. Você perde o referencial. A gente eu sou eu. Chat de FPT, entendeu? Ou você vai falar assim, bom, isso aí que você está falando só saiu da sua cabeça. Então, você é a fonte primária? Entendeu? Aquela coisa, né? No Brasil, ninguém gosta de... Na verdade, no Brasil, só se pede fonte primária quando o Olavo fala, né? Quando o Olavo falava, ah, cadê a fonte? Cadê a fonte? Quando o Zé da Esquina falava, não, o Zé da Esquina falou, entendeu? Está valendo. Então, tipo, você perde o referencial da verdade. Você não consegue, depois desse discurso desse cara, ir a fundo em algum tema. Você não consegue. Não tem como. Ao passo de que quando você encontra o que o Hugo de São Vitor te dá, até na relação do que comer, como comer, aquele que tem maior necessidade de comida, não copia aquele que tem menor necessidade e vice-versa, né? Por quê? Porque cada um conforme a sua medida, né? Então, por quê? Aquilo está na verdade. A verdade é, tem gente que é maior, vai comer mais, tem gente que é menor, vai comer menos. É normal, entendeu? A gente está com mais fome, menos fome. Faz parte. Minha esposa come menos do que eu. Eu tenho que tentar copiar ela? Não, e nem ela. Tem que tentar me copiar. Pronto. Então, é basicamente isso. Então, esses tipos de professores, eles vão contra tudo aquilo que eu olhando aqui, o Hugo de São Vitor tentou fazer com essa obra. Cara, existe como inteligente, né? É a metafora da pseudociência. Fonte, comediante racista, antissemita. Então, vocês estão me dizendo que existem verdades absolutas? Nossa, mas aí é outro podcast, hein? Aí, na verdade, é uma série, é assim, sendo cancelado, parte 1, parte 2, parte 3, existem verdades absolutas. A gente não precisa entrar num mérito muito longo. Um triângulo sempre vai ter três lados. Você pode querer falar que não, que é um triângulo de qualquer coisa. Vai ser sempre um triângulo. Um mais um sempre vai ser dois. Essa discussão é legal, é complexa, mas é legal. Só uma coisa que eu queria acrescentar. Eu, óbvio. Tá, quando você estava contando sobre um evento medieval, do menino fã de nórdicos. Nossa, é, você estava, inclusive, nesse evento. É, eu não presenciei essa cena. Sorte é sua. Mas eu lembrei, uma referência que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje, mas o livro do Bernard Cornwell, a trilogia do Arthur, quando o Merlin fala um momento, fala maravilhosa, que... Ótimo livro, inclusive. Sim, sim. Merlin critica muito os cristãos, e daí ele, não lembro o trecho certinho, mas é algo do tipo, ele fala assim que o tempo bom era aquele que, o... Minto. Ele fala assim, de manter a tradição oral e não escrita, porque assim é mais fácil você mudar os fatos. Exatamente. Falando sobre os nórdicos que não escreveram suas próprias histórias, e daí também não adianta depois reclamar porque foi escrita por cristãos, preconceituosos, que queriam demonizá-los, mas eles não escreveram. Eles não ajudaram também. Um pouco. Entendeu? Então, é difícil hoje você criticar cristãos que fizeram o mínimo, escreveram. Não perderam aquele conhecimento. Sim, 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 sim. Assim como nórdicos, várias tribos celtas... Sim, sim, sim. Mas eu defendo a ideia de fazer o episódio das verdades absolutas, que elas existem de fato. Pelo amor de Deus. A verdade existe a sua. Pelo amor de Deus. É impossível que exista... Se existem duas coisas e elas são verdadeiras, as duas coisas são falsas ou estão equivocadas ou uma delas está certa. Porque sobre o tema, ficar debaixo d'água, ser humano, só existe uma verdade, que você vai morrer. Não dá pra ter duas. É verdade que se você ficar muito tempo você morre e também é verdade que se você ficar muito tempo você pode ficar lá e virar uma comem. Não, isso não existe, entendeu? Então, assim, é o mínimo de lógica, né? Mas se... Quem quiser... Não, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai provar um ponto, mas você vai morrer. Que, na verdade, você está errado.